Galera, eu quero apresentar aqui pra vocês a Dunk Code, uma famosa escola de TI com cursos agora para desenvolvimento de games em Java É muito bom se um dia você pretende, almeja ser um desenvolvedor dos seus próprios games e quem sabe lançar um game aí bem tendência e bem famoso E durante todo o curso, com acesso vitalício, você vai poder aprender a fazer 6 jogos O link está aí na descrição e está rolando um ótimo desconto lá Então, clica e aproveita logo Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Rádio e gastou com mais um vídeo Estamos aqui com o vídeo de Darksiders 3 Jogo lançado no dia de hoje, que vocês estão vendo esse vídeo, dia 27 Eu tive acesso antecipado ao game aí, graças a THQ Nordic que me cedeu aqui do game Então, eu joguei, zerei, estou aqui pra falar pra vocês o nosso formato de análise daquele padrão dos 3 pontos positivos e dos 3 pontos negativos Para você colocar na balança se você acha que vale a pena jogar o Darksiders ou não Padrão de análise do canal aí na maioria dos vídeos, esse aqui é esse formato que a gente adota Então, eu vou falar aqui de forma alternada pontos negativos, depois um ponto positivo e por aí vai Beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero avisar só pra vocês que vai rolar um sorteio de uma equipa PS4 do Darksiders 3 O link tá aí na descrição e pra você participar do sorteio, basta você entrar no link Pedir lá pra você ser inscrito do YouTube, se você já é, é só clicar lá que ele vai validar E me seguir no Instagram E aí você vai colocar seu nome, seu e-mail e vai estar automaticamente concorrendo Se você ganhar, você vai receber uma mensagem lá no seu e-mail Eu vou tentar fazer esse sorteio para o PC também, possa ser que talvez eu consiga Porém, eu não posso dar 100% de certeza Mas, se tiver sorteio pra PC, eu vou adicionar um segundo link na descrição Então, se você tá vendo esse vídeo um pouco mais tarde, o link vai estar ali embaixo para PC também Então, de tudo isso, vamos para o nosso vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like Vambora! Vamos começar aqui com o primeiro ponto negativo, que é a história A história não é uma coisa tão grande assim Eu acho que a história do Darksiders 1 foi a melhor até hoje E a história, ela não é uma história muito empolgante Nem muito grande É uma história comum, você simplesmente é dado a missão para você matar os 7 pecados capitais Logo no início do jogo Ele tem uma explicação um pouquinho sobre o universo do jogo E acabou! É isso que você vai fazer o jogo E no final vai ter a conclusão com uma pequenininha ali Reviravolta, mas nada de grande coisa emocionante Então, se você tá esperando uma história super bem bolada Super bem planejada, com vários lindos plots twists Não teremos isso em Darksiders 3, tá? Mas ainda assim é uma história que implementa um pouco no universo todo de Darksiders O universo todo de Darksiders até que tem uma história boa É um universo relativamente rico Mas o 2, ele não acrescenta tanto assim Contando apenas a história da nossa personagem principal A cólera, ou em inglês, Fury Que tem a missão de matar os 7 pecados Indo para agora, um ponto positivo Temos aqui o level design do jogo A gente tem uma coisa que já rolava mais ou menos nos últimos Darksiders Que é o fato de você ir e voltar em alguns lugares Depois de você conseguir desbloquear ou conseguir algum power up diferente E aqui a gente mantém isso A gente tem um level design bem feito Você vai e volta, você abre vários atalhos O mapa, ele é bem interconectado Você não tem tanta alteração assim de ambiente, tá? Mas ainda assim você tem um level design bem feito Você tem o mapa interconectado Você tem puzzles ali, interação com os power ups do personagem Que eu achei, de certa forma, bem interessantes Então você vai ver em algum momento do jogo Uma parede ali com os negócios roxos E você não vai conseguir passar Você vai poder voltar ali, se você quiser Bem mais pra frente do game Para poder abrir Então ele dá um pouquinho de sensação ali De exploração de Metroidvanias, por exemplo Ele não é o Metroidvania, tá? Mas ele dá um pouquinho dessa sensação De estar sempre interligado o mapa E você está acessando locais diferentes Ou locais novos Mediante aos poderes que você ganha no game, ok? Darksides aí, ele demorou um bom tempo Para sair entre o 2 e o 3 Mas parece que o gráfico dele Não teve grandes melhorias Eu sei que gráfico não faz um jogo Ser bom ou ruim totalmente Mas é um jogo aí 3D De nova geração Então eu não notei uma coisa bonita nos gráficos Eu achei o gráfico meio borrado Eu joguei na versão do PS4 Possa ser que talvez no Xbox One PS4 Pro e no PC isso esteja melhor Mas eu senti o jogo bem borrado Com uns serrilhados visíveis E com muito problema de renderização de textura Textura que leva muito tempo para carregar E você vê a olho nu ali A textura dando aquela demorada Que fica bem feio Não deixa de ser um ponto negativo Os gráficos dele não são tão bonitos Ele ainda apresenta o mesmo estilo artístico Dos games antigos, sim Mas tem esse probleminha aí no gráfico Nós temos a jogabilidade dele Ele possui alguns pontos de jogabilidade Que eu preciso falar aqui Primeiro Os poderes da Fury Que são interessantes Você pode conseguir 4 tipos de poderes Esses poderes Além de te darem interação com o mapa Que vai te levar a acessar áreas novas Como eu falei aqui Eles vão te dar habilidades novas E armas novas Então você além de ganhar esses poderes Você ganha armas novas Que vai mudar aí na personagem Vai mudar o estilo Você pode escolher Se você quer dar upgrade nessa arma Ou focar na sua arma inicial Que é o chicote Ou por aí vai Então você escolhe qual arma Você quer melhorar Assim você consegue pedrinhas Que você faz upgrade Para melhorar essas armas Para evoluir o seu personagem também Evoluindo o seu personagem Você consegue colocar ponto Em 3 atributos Que é vida, ataque e arcano Sendo arcano Ele dá bônus Por exemplo Quando você desvia no tempo certo E dá um contra-ataque Ele dá muito mais dano Nesse contra-ataque Então você evoluindo aí Você pode upar Esses 3 atributos Uma das coisas aí Que eu curti bastante No game É a sua dificuldade Ele possui 4 níveis de dificuldade Fácil Normal Difícil E o mais difícil de todos E eu joguei no normal E eu vou falar pra vocês Eu sou jogador de Dark Souls E teve parte Que eu passei um pouquinho de mal Tem parte muito difícil Ele adotou Além do level design Que eu falei interligado Ele adotou um pouquinho O esquema de Dark Souls De você lidar com os inimigos Não que ele seja um Souls-like Ele não é Mas Ele te deu aquele negócio De você Nem sempre atrair Tanto inimigo assim Igual que é na maioria Dos hack and slash Porque ele ainda é um hack and slash Você acaba Tentando lidar Com poucos inimigos por vez Porque eles tiram muito HPC Ou mesmo no normal Os golpes dele machucam muito Então você fica Super dependente Da esquiva do jogo Você não tem defesa Então você tem que se esquivar E se você Fizer algum movimento errado Alguma esquiva errada Às vezes você pode tomar Um combo De um mini boss Ou de um inimigo Um pouco mais forte E você perde quase a vida Inteira Fora que pra recuperar a vida ainda Você não recupera automático O seu personagem para Pra poder usar o item De recuperar a vida É o que te deixa exposto Só que ainda consegue ser Um pouco mais injusto ainda Que o Dark Souls Porque no Dark Souls Você tem aqueles frames De invencibilidade Que mesmo que se você desvia Às vezes um pouco atrasado Você não toma hit Só que aqui Você consegue um power up Que melhora isso depois Mas até a metade do game Você tem que desviar No tempo certinho Porque senão você apanha E isso aí Você vai ter que pegar Um reflexo Para se acostumar Então a dificuldade A movimentação do personagem É uma coisa que eu curti bastante Você tem que rodear inimigos Esperar ele atacar Para você desviar E revidar É uma coisa que Pega um pouquinho Do elemento Daquele sentimento De jogar Dark Souls De você não sair correndo E matando trilhões de inimigos Igual na maioria Dos hack and slash Então essa dificuldade E a movimentação do personagem Eu achei show de bola E para mim É o topo auge Do game Para mim Por último aqui O último ponto negativo Antes de falar O próximo ponto positivo Que infelizmente É o ponto Enquanto a jogabilidade Ali Com os poderes Movimentos E dificuldade Era o ponto alto Do game O ponto mais baixo Está nos lags E nos bugs Joguei Posso repitar aqui No PS4 E meus amigos Quanta queda de FPS Que irrita Principalmente nos mapas Mais do final Dava muito lag Você sente cair Coisa assim Para 25 Até 23 FPS Eu até zoei Eles se inspiraram No lag Em Dark Souls 1 Mas não se conta Só com os lags Ele também Apresentou diferentes Tipos de bugs Comigo Acontece que no game Se você fechar o jogo Por algum motivo Você volta no último Checkpoint Você tem vários Checkpoints Se você pode viajar Entre eles A diferença é que Como Dark Souls Por exemplo Que você Sei lá Falta luz No meio do mapa Você volta O seu personagem Está ali no meio do mapa Darksiders não Por algum motivo Você fechou o jogo Você volta no último Checkpoint Todos os itens Que você pegou E bichos que você matou Vão voltar Para lá Ele não salva o jogo Em nenhum momento Enquanto você está transitando Só salva Quando você vai No Checkpoint E esses bugs Malditos Fez o meu jogo Cair Crachar Três vezes Então eu estava no meio De uma fase O meu jogo Simplesmente fechou E eu tinha que voltar Até no ponto anterior Me dando até vontade Em alguns momentos De desistir de jogar E sair do game Então Esses bugs aí Realmente Atrapalharam bastante A minha experiência Aconteceu um bug Inclusive Que eu nunca vi Na minha vida Acontecer num game Ele bugou Ele bugou o áudio inteiro Do meu PS4 Eu achei que até Minha placa de captura Tinha dado problema Mas não Foi o jogo Iniciei o PS4 Voltou a funcionar Tudo Então Esses bugs aí Possam sim Ser corrigidos Com algum patch De lançamento Ou um pouco A longo prazo Mas foi me dado Uma chave de review E eu vou dar A minha impressão Do review Que eu joguei E zerei o game E foi um jogo Recheado de bugs Outro probleminha E bem chato É que ele não tem Nada de load Nenhum minuto de load O load se dá No meio da fase Então você tá correndo Às vezes E tá transitando o mapa Mas tem um bicho Atrás de você O jogo te congela E começa a carregar Aí depois Você é liberado Irrita bastante também Eles podiam fazer Um sistema de load Que vários jogos Conseguem fazer hoje Mais em background Do que esse Parece que foi um jogo Muito apressado E por último Aqui vamos dar umas As coisas que eu também Gostei pra caramba Nesse game São os chefes Você vai enfrentar Os sete pecados capitais Então Isso já tá contado No início do jogo Então é óbvio Que você sabe Quais vão ser os chefes Vai ter a raiva Vai ter o orgulho Cada chefe É muito interessante Cada chefe É muito bem trabalhado Tem o seu design único Relacionado ao seu pecado Cada chefe Tenta te passar Uma mensagem Conversar com você Antes da batalha Que te passa Mais ou menos O que ele realmente é Que ele realmente Representa Aquele pecado lá E você tem conversas Memoráveis Ainda mais se você jogou O 1 e o 2 Você vai ver Cansines ali Que você vai achar Muito legal Muito da hora E todo chefe É bem difícil Tem chefe Que eu demorei Pelo menos 5 ou 4 vezes Para passar Alguns podem Até ter um movimento Injusto ali Mas em geral São chefes Muito bem feitos Totalmente diferentes Movimentação diferente Design diferente Que faz eles Serem marcantes O jogo também Conta com alguns Chefes secundários E eles não são Chefes que se repetem Você não tem um Demôniozão grande Que mais pra frente É outro demôniozão grande Só que vermelho Não Os chefes secundários Também Que você enfrenta São realmente Interessantíssimos Você não tem Seus sete pecados Capitais Tem mais alguns Chefes Mas é bem interessante Os chefes É uma coisa Que me marcou Bastante Eu gosto Bastante de chefes E eles realmente Capricharam Aqui Nesta parte Então bem Meu veredito final Do jogo É que o jogo Sim Ele é divertido Mas parece que ele foi Feito muito Às pressas Eu sei que a THQ faliu Ela foi comprada Por outra empresa Mas eu acho que o jogo Precisava de um pouco Mais de tempo De desenvolvimento Para poder chegar No seu auge De perfeição Infelizmente Os bugs Me atrapalharam O lag A queda de FPS Me atrapalhou muito Me incomodou Pra caramba Tanto que eu falei Que teve momentos Que o jogo caiu Durante a fase Duas vezes Eu simplesmente Quis parar de jogar Só que eu acabei Insistindo E continuei Seguindo em frente É que a história Embora não seja Tão empolgante Você segue em frente Por causa da jogabilidade Mais ou menos Dark Souls Que se você Seguir o jogo Sem prestar atenção Nenhuma na história Você se diverte Do mesmo jeito Então ele acontece Isso com a jogabilidade Entretanto O game aí Ele poderia ser Bem melhor E ser bem mais Aclamado ali Pela crítica Se não fosse Esses problemas Técnicos ali Que ele enfrenta Vamos ver Mais pra frente aí Se ele vai ter Updates Ou algum tipo de patch De primeiro dia Eu não sei Eu joguei algumas semanas Antes o game né Que possa melhorar Essa experiência Mas eu acredito Que pelo menos Nos primeiros dias Vai estar ruim Pra garotada Então Esse é o meu veredito final Os pontos negativos E positivos De Darksiders 3 Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aqui embaixo Se não é inscrito Se inscreve aqui no canal Até o próximo vídeo Muito obrigado pela sua atenção E fui